Só Máquinas Perfeitas Brasil Só Máquinas, o evento da galera E aí, a galera veio, né velho? 100% eventinho top, bem organizado, padrão Galera parceira, gente boa junto com a gente Agradecer quem esteve no evento, agradecer também Nossa equipe que veio aqui, montou a estrutura Esteve de parceiro junto com a gente Som máquinas perfeitas A música que a galera gosta Com uma partida forte do som automotivo Som máquinas perfeitas, Brasil Primeiro de tudo, parabéns, grande evento Como sempre, Roger, sempre impecável E a gente agradece pela oportunidade De poder divulgar o nosso evento Som máquinas perfeitas, Brasil Pra detonar Música 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 Tá curtindo, tá curtindo? Tá, tá bem bom Tá bem bom, tá bem bom, tá bem bom Música 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 Tá, tá bombando, evento top, hein? Música 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 Só máquinas perfeitas, Brasil Música 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 Os pegados estão show de bola, bem gostoso, cervejinha, geladinha, é nóis! Show de bola! 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 Valeu, valeu! Show de bola! Show de bola! Show de bola! Show de bola!